Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre algumas coisas que fazem com que as pessoas não gostem de você imediatamente Ficou curioso para saber quais são? Então, bora comigo que eu vou mostrar Eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links sendo que um deles é a atração irresistível, onde você vai ter várias dicas aí para atrair o grande amor da sua vida Existem alguns comportamentos aí que a gente tem que impede as pessoas de gostarem da gente imediatamente assim, logo de cara E o primeiro deles aí é quando você já chega abrindo o seu coração contando suas intimidades muito cedo, sabe? Às vezes você acabou de conhecer a pessoa sei lá, tem gente que já conta coisas do tipo como eu tenho hemorroida, sabe? Tô dando um exemplo aqui, mas tipo, coisas assim que tipo, tem que dar uma segurada tem que dar um tempo para contar intimidades que o relacionamento ainda não está pronto para sustentar coisas às vezes que assustam até, sabe? Quando a pessoa vai contando assim então dá uma segurada para contar essas coisas muito íntimas logo de cara porque isso pode afastar as pessoas Outra coisa que você tem que evitar aí é perguntar demais da pessoa e não contar nada de você parece até que a pessoa está num interrogatório, sabe? A conversa tem que ser tipo um ping pong um bate bola mesmo conta um pouquinho de você depois pergunta da pessoa, deixa a pessoa contar dela depois você fala alguma coisa de você também não deve acontecer de você centrar muito em você porque aí fica chato, né? Ninguém quer saber só de você uma conversa com uma troca bacana aí é o ideal esconder as suas emoções tem gente que é muito contido, né? muito assim, ai, não quero demonstrar nada e a conversa fica chata até então se for para ririr se for para se emocionar, se emocione, sabe? deixa rolar claro, não vai ficar chorando copiosamente na frente da pessoa dando aquelas altas risadas, sabe? tipo, bem altas, escandalosas mas não, libera, deixa fluir, deixa acontecer você não é um robô, você é um ser humano então vamos lá, se envolva na conversa olho no olho com certeza a pessoa vai se sentir à vontade vai se sentir em casa porque essa intenção quando a gente está conversando com uma pessoa naquele momento ela tem que ser a pessoa mais importante ali sabe? olho no olho nada de ficar também olhando no celular deselegantérrimo, gente quando está conversando com a pessoa foque nela dê atenção a ela seja namorado, amigo enfim, não importa naquele momento se dedique àquela conversa a pessoa vai se sentir até bem quando está ao seu lado, sabe? tipo, ela vai pensar puta, essa pessoa se importa e hoje em dia parece que ninguém se importa mais está todo mundo vivendo sua vidinha corrida meu, vai siga essa dica que eu tenho certeza que vai dar certo a próxima dica que você tem que evitar é exibir sua vida como se tudo fosse maravilhoso sabe aquelas pessoas que ficam se gabando tipo, ele é o cara ela é a mina e fica contando os feitos as proezas cara, menos, né? baixa a bola menos, menos, menos não é esse o teor você pode até contar de coisas interessantes que você fez viagens interessantes mas tipo, né? não conte isso de uma forma como se estivesse sendo arrogante ou que, sabe? você está aqui o resto da humanidade está aqui não menos, menos não sorrir isso eu já falei milhares de vezes, né? o sorriso, ele abre portas o sorriso, ele quebra barreiras quando você está conversando com alguém você dá aquele sorrisinho, né? aquele sorriso maroto aquela coisa dá uma quebrada no gelo legal né? tipo, o sorriso, ele ele é um comportamento que mostra que você veio pra paz entende? que você está ali good vibes que você é uma né? uma pessoa de bem com a vida alegre então sorria sorria, sorria, sorria é sempre bom a gente buscar naturalidade dentro da conversa, né? não tentar forçar a barra não tentar ser quem você não é as pessoas, elas vão gostar de você por aquilo que você é e muitas delas inclusive não vão gostar de você justamente por aquilo que você é mas dessas né? se não gostou tchau se reúna com as pessoas que né? apreciam tua presença e que gostam de você e é normal também ninguém é obrigado a gostar de todo mundo mas eu tenho certeza que essas são dicas muito bacanas uma última dica que eu estou lembrando é quando você conhece uma pessoa se direcione ela pelo nome dela sabe? porque é muito importante as pessoas elas gostam de ouvir o próprio nome é uma das coisas que elas mais curtem ouvir aí é o próprio nome então evite errar no começo quando conheceu chama umas duas três vezes pelo nome pra você também memorizar o nome dela gostou do vídeo? se gostou não se esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo isso é muito importante para o meu trabalho aqui no youtube e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se apenas um clique em você já serei inscrito me siga lá nas redes sociais vou ficar muito feliz de ter você comigo e é isso aí deixe seus comentários me fala o que você achou deixa também mais dicas aí que vão ajudar a galera que a galera vai se sentir também mais empoderada e se relacionar vamos compartilhar vamos se amar delicinhas maravilhosas um beijão fique na paz e até a próxima tchau 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 Obrigado.